A Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de cigarros contrabandeados. Eu vou lá para o outro telão, que a Camila já está me esperando e ela vai contar para a gente onde é que foi essa apreensão. Onde é que foi, Camila? Oi, Danosa. Foi em Jatai, viu? A PRF apreendeu 300 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai que estavam em um caminhão. Os policiais desconfiaram porque o motorista não soube dizer, responder o que ele carregava, qual era a carga que ele transportava e no final acabou confessando que eram maços de cigarro e que ele receberia 8 mil reais para fazer o transporte de dourados no Mato Grosso do Sul para Goiânia. O motorista, que tem 34 anos, foi preso e a carga e o veículo encaminhado para a Polícia Rodoviária Federal. A carga é avaliada em pelo menos 1 milhão e meio de reais, viu, Danosa? Muito dinheiro, né, Camila? Muito dinheiro que estava aí na mão desses traficantes, porque isso é droga e agora é contrabanda. E agora a polícia apreendeu menos 1 milhão e meio na mão deles. Obrigada, viu, Camila?